Fala galera, estamos com mais um vídeo do JJVLearn e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre história do cristianismo. Hoje nós vamos estudar, aprender um pouco mais sobre o reformador de Genebra, o autor das institutas, João Calvino. E quem foi Calvino? Calvino nasceu na cidade de Neuil, na França. Em 10 de julho de 1509, ele era filho de um homem que era muito ligado à igreja católica, que era procurador da biblioteca da catedral e secretário do bispo. E o pai dele usou essa influência para conseguir arcar com os custos da educação de Calvino desde a sua infância. Calvino estudou em Paris, onde teve contato com o humanismo e conheceu as doutrinas reformadoras de Wycliffe, Rousse e Lutero. Se você quer saber quem são esses três indivíduos, assista os vídeos anteriores, no qual eu falo sobre a vida e obra de cada um. Em 1529, ele se formou com o grau de mestre em artes e ele decidiu estudar direito, se aprofundar no direito. Ele teve como mentores dois grandes juristas da época, Pierre de Lestoyle e Andrea Altiati. E com a ajuda desses dois, ele em 1530 recebeu a licença para ser um advogado. Mas em 1534, não existem tantos detalhes sobre a sua conversão, mas a partir daí ele aderiu ao protestantismo. E como ele dependia da igreja católica, dependia de seu pai para pagar seus estudos, ele rompeu com a igreja católica e com o seu pai. E foi exilado porque o rei Francisco I, o rei francês, começou a perseguir os protestantes na França, na cidade de Basileia. E o objetivo de Calvino não era ser um líder protestante, um pastor, mas ser um escritor. Ele queria sistematizar as doutrinas protestantes. Ele acreditava que dessa maneira seria uma forma de lutar contra a perseguição do rei Francisco I e da igreja católica. Tanto que no primeiro livro das Institutas, ele começa escrevendo uma carta ao rei Francisco explicando o que era a reforma protestante. E em 1536, dois anos depois dele ser exilado na Basileia, ele publicou o primeiro volume das Institutas. Ele publicou em latim e em nove meses esse volume simplesmente sumiu. Todo mundo começou a ler, se tornou um grande sucesso na época. Chegou até mesmo nas mãos de Lutero, que inclusive aprovou as Institutas como realmente uma teologia sistemática. Daí uma grande importância que se dá a Calvino no movimento protestante. Ele foi o primeiro a publicar uma teologia protestante sistemática. Ou seja, ele juntou todas as doutrinas e as explicou segundo a Bíblia. Em 1539, ele publicou outra edição, lá em Estrasburgo. E em 1541, ele publicou a primeira edição em francês. E a partir daí, ele foi publicando em latim e francês, latim e francês, latim e francês. As Institutas, elas foram consideradas o manifesto da reforma protestante. Naquele momento, todo protestante tinha que ler as Institutas e tinha que conhecê-la profundamente e citá-la para realmente ser considerado um protestante. Calvino queria um local tranquilo para continuar escrevendo. Então, ele decidiu ir para Estrasburgo. Porém, no caminho, ele teve que fazer um desvio para Genebra, pois estava tendo uma guerra no caminho. Nesse desvio, ele foi para Genebra, mas o objetivo dele era passar apenas uma noite em Genebra. No entanto, lá, Guilherme Farrell, que era o líder dos missionários de Berna, que eram os responsáveis por pregar o protestantismo em Genebra, ficou sabendo que o autor das Institutas estava em Genebra. Então, ele foi lá pessoalmente conversar com Calvino e pedir a ajuda de Calvino para liderar o movimento protestante em Genebra, pois lá as pessoas tinham acolhido o protestantismo, mas por motivos políticos. Eles tinham acolhido o protestantismo, mas não queriam seguir os princípios cristãos protestantes bíblicos. E isso incomodava muito Guilherme Farrell. E por isso ele pediu a ajuda de João Calvino. Mas Calvino disse, eu não quero. Eu quero simplesmente ir para Estrasburgo e escrever até morrer. Eu quero ajudar a igreja protestante com os meus escritos, com os meus livros. Mas Guilherme Farrell, ele insistiu e disse para ele, continua lá. E existe uma frase que o próprio Calvino escreveu posteriormente, muito famosa, nessa persuasão de Guilherme Farrell para o Calvino, para Calvino continuar lá. Abre aspas. Deus amaldiçoe teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Então Calvino, ele se assustou com essa persuasão e ele aceitou o convite do Guilherme para ser o pastor de Genebra. A priori era para auxiliar o Guilherme. Mas devido ao seu conhecimento teológico, sua persuasão de advogado, um cara que tinha uma grande retórica. Então ele já tomou o lugar de ser o pastor mesmo e ele pastoreou a cidade, a igreja de Saint-Pierre. E lá ele começou um movimento de fato protestante. E isso incomodou boa parte da cidade, pois ele exigia que para a pessoa participar da ser, ela tinha que ser um cristão de verdade. E os burgueses, que eram aqueles que tinham aceitado o movimento protestante simplesmente para sair do domínio de Roma, eles não gostaram disso, pois eles queriam continuar na igreja, mas eles não queriam praticar o protestantismo. Então Calvino decidiu excomungar eles. Só que como Calvino ainda era novo na cidade e não tinha influência política, o conselho de Genebra decidiu expulsar Calvino e Guilherme Faro de Genebra. Então Calvino decidiu depois disso ir para Estrasburgo, que era o seu caminho original. Ele queria ir para Estrasburgo para escrever. Depois da expulsão, ele ficou dois anos em Estrasburgo. Em Estrasburgo tinha outro reformador muito famoso chamado Martinho Busseiro. E lá ele continuou escrevendo, inclusive escreveu o segundo volume das Institutas, que foi publicado em 1539. E conheceu Martinho Busseiro e ficou quieto. Lá ele não pastoreou. Martinho Busseiro tinha um ministério de acolher os franceses que estavam exilados pela Igreja Católica e pelo rei Francisco I. E lá ele conheceu sua esposa, Idelete de Bure, esposa que morreu em 1549. Ela que era uma viúva de um protestante. Calvino se apaixonou e casou com ela. Porém, eles não tiveram filhos. Mas em 1541, o Conselho de Genebra pediu de novo a ajuda, tanto do Guilherme como do João Calvino, para voltar, pois o movimento protestante estava se diluindo e o Conselho de Genebra estava temendo que a Igreja Católica voltasse. Então, Calvino entendeu que era um chamado de Deus e voltou para Genebra com seu auxiliar, Guilherme. E interessante que no primeiro sermão pregado na Igreja de São Pierre, ele continuou exatamente do momento que ele tinha parado. Pois Calvino tinha uma característica de pregação que até hoje persiste entre os reformados, que é a pregação expositiva. Ele pregava texto por texto, ele se aprofundava em cada texto. Mesmo que fosse um texto rochoso, ele quebrava aquela rocha porque ele ia profundo em cada versículo das Escrituras e ele ia paulatinamente, ia em seguida pregando expositivamente. E ele não chorou, ele não reclamou, ele não lamentou, ele não jogou na cara, ele simplesmente continuou do ponto que ele tinha parado. Nesse regresso de Calvino a Genebra, ele quis dividir a Igreja do Estado, ele criou o consistório. O que era o consistório? Era como se fosse uma assembleia da Igreja, a Igreja de São Pierre, na qual era constituída por cinco pastores e doze leigos. Não era tão dividido do Estado, mas não era mais uma ligação direta com o Conselho de Genebra. Porque as cidades da Suíça naquela época, eles não tinham prefeitos, eles tinham conselhos. Então Calvino ele fez isso, só que a relação do consistório com o Conselho de Genebra nunca foi muito boa. Em 1553 isso piorou. E surgiu um grande motivo que até hoje julgam e condenam Calvino de grande ditador de Genebra, prefeito de Genebra. Primeiro que Calvino não podia ser nem do Conselho, quanto mais prefeito esse cargo sequer existia. Porque ele não era cidadão e para ser cidadão de Genebra tinha que ter nascido, tinha que ser nascituro. E Calvino não era. Calvino era de Neu, na França, nem suíço ele era, ele era francês. Então surgiu um cara chamado Miguel Cervezo, que era um médico espanhol. E ele produzia teologia, ele já tinha escrito alguns livros de teologia, no qual ele criticava muito a ligação Estado-Igreja e principalmente o motivo pelo qual ele era considerado herege a trindade. Ele criticava a trindade. Ele era adepto do arianismo. E por isso ele foi condenado à morte, porque ele era considerado herege e heresia era a pena de morte. Existiam dois crimes que eram passivos de pena de morte naquele tempo, naquele período, fim de Idade Média, fim de período feudal, que era a subversão e a heresia. E por isso ele foi condenado à pena de morte pelos católicos. Então ele fugiu da Inquisição na França, ele fugiu literalmente da prisão e ele foi para Genebra, porque Genebra já era conhecida como a cidade protestante, o grande centro do protestantismo. Ele acreditava que os protestantes teriam mais clemência por ele, teriam mais compaixão por ele. Então ele foi assistir uma pregação do Calvino. E lá ele foi reconhecido como Miguel Cerveto, o espanhol que estava sendo considerado o grande herege e o fugitivo na Europa. E ele foi detido. E Calvino foi lá, conversou com ele e chegou à conclusão que realmente ele era um herege e preparou 38 acusações contra o Miguel Cerveto. Ele entregou o Miguel Cerveto para o Conselho de Genebra. O Conselho de Genebra pediu o conselho das outras cidades protestantes da época na Suíça, inclusive Zurique. E eles decidiram condenar também Miguel Cerveto por heresia. Porque eles acreditavam que o Miguel Cerveto poderia prejudicar o protestantismo não somente em Genebra como em Zurique. E heresia naquele tempo era um crime de pena de morte. Isso tem que ser deixado bem claro. Então Miguel Cerveto foi condenado a ser queimado vivo. Calvino pediu para o Conselho de Genebra não fazer isso porque essa era considerada a pior pena de morte. Então ele foi morto rapidamente apenas em uma decapitação. Calvino foi muito criticado por um homem em Genebra chamado Sebastião Castelion. E esse cara foi expulso porque ele criticou Calvino. Calvino usou a desculpa dele e simplesmente está interpretando Cantares como um poema de amor. Porque Calvino acreditava que existia um lado cristológico naquele texto. Então por isso Calvino é considerado um ditador de Genebra. Ele tem essas polêmicas em sua vida. Calvino então ele instalou todas essas reformas em Genebra. Ele foi muito criticado por boa parte da população de Genebra ao ponto dos cachorros das ruas de Genebra serem chamados de Calvino. E já mais para o final de sua vida, depois de todas essas polêmicas passarem, Calvino realizou o grande sonho da vida dele, além de pregar o evangelho, de instalar a Academia de Genebra em Genebra. Ele tinha esse sonho, esse sonho que surgiu depois que ele foi para Genebra, que era educação superior para os habitantes de Genebra. Educação superior e pública. Isso atraiu protestantes de toda a Europa, inclusive um grande reformador, o grande reformador da Escócia, John Knox. E essa academia era dirigida por Teodoro de Beza, que posteriormente seria o sucessor de Calvino após a sua morte. Então Calvino, com seus escritos, com as institutas, ele instalou, ele desenvolveu um conjunto de doutrinas que hoje é conhecido como calvinismo. Calvinismo nada mais nada menos é do que um conjunto de doutrinas cristãs, que são as doutrinas cristãs reformadas, na qual fala sobre Santa Ceia, na qual fala sobre o batismo. Para quem não sabe, os reformados acreditam no P do batismo, que é no batismo infantil. Calvino defendia o batismo infantil. E por isso, muita gente diz, ah, eu sou calvinista, porque acredita na parte soterológica de Calvino. Mas, na verdade, o cara não é calvinista. Ele, no máximo, é monergista. Porque o calvinismo, ele é um conjunto de doutrinas. Ele fala sobre ceia. Calvino acreditava na presença espiritual de Cristo na ceia. Calvino fala sobre o P do batismo. Calvino fala sobre forma de governo na igreja. Então, o calvinismo, ele vai falar sobre diversos assuntos. E em 1549, Calvino Bosseiro, que era o Martinho Bosseiro, reformador em Estrasburgo, e outros teólogos, eles firmaram o consenso de Zurique. Que foi justamente eles chegarem em... Tinha algumas coisas que eles discordavam, mas realmente fazer um primeiro acordo protestante. E, a partir de 1580, quem seguia esse consenso, recebeu o nome de reformado. O calvinismo também, alguns atrelam o que Calvino pregou ao capitalismo. Porque a igreja católica dizia que acumular não era algo que ajudaria você a chegar ao céu. Você tinha que pagar o dízimo, os impostos, mas acumular não. Então, Calvino, ele chegou cortando isso. Ele disse que acumular não era algo ruim. Ele fala em suas pregações, mas existe também um motivo econômico ao redor disso, né? Genebra era uma cidade que também tinha que fazer transações econômicas, tinha comércio. E as cidades ao seu redor eram cidades católicas, que não queriam fazer comércio com Genebra. Então, existiu essa dificuldade, porque existia a dificuldade de transporte, de mercadorias. Então, Calvino, ele incentivou os membros da igreja de São Pierre, ele incentivou os cidadãos de Genebra a acumularem mesmo. A juntarem, para quando tivesse dificuldade, eles não passassem fome. Porque existia toda a atenção política e econômica. Existia toda a atenção religiosa. A igreja católica perseguia muitos protestantes. Então, eles tinham que ter cuidado das suas coisas e não esbanjar. Eles deveriam acumular. Então, existe essa explicação histórica teológica para o Calvino pregar sobre a acumulação. Então, esse sentimento de acumulação, o Marx Weber depois vai dizer que é o espírito protestante que impulsionou o capitalismo. Porque, posteriormente, depois da reforma protestante, surgiu a revolução industrial na Inglaterra. E a Inglaterra era protestante. Então, para falar um pouco sobre o que realmente Calvino acreditava, eu sempre digo para vocês lerem. Você tem que ler. Você tem que ler o que o cara escreveu. Não simplesmente ouvir um vídeo do YouTube e sair acreditando em tudo. Então, eu vou ler o que o Calvino escreveu no comentário dele sobre o livro de Efésios. Calvino, que comentou quase toda a Bíblia, exceto Apocalipse e outros livros, ele comentou quase todos os livros bíblicos. E, nesse comentário, ele comenta acerca do quarto versículo do primeiro capítulo de Efésios. Então, eu vou ler. Abre aspas. Assim nos elegeu nele. Aqui o apóstolo declara que a eterna eleição divina é o fundamento e causa primeira, tanto de nosso chamamento, como de todos os benefícios que de Deus recebemos. Se nos perde a razão porque Deus nos chamou a participar do Evangelho, porque diariamente ele nos concede bênçãos em grande profusão. Porque ele nos abre os portões celestiais. Teremos sempre que retroceder a este princípio, ou seja, que Deus nos elegeu antes que o mundo viesse à existência. O próprio tempo da eleição revela que ela é gratuita, pois o que poderíamos merecer, ou em que consistiria o nosso mérito, antes que o mundo fosse criado. Pois compoeriu é o raciocínio sofístico, o qual afirma que não fomos eleitos porque já éramos dignos, e sim, porque Deus previra que seríamos dignos. Todos nós estamos perdidos em Adão. Portanto, Deus não poderia ter nos salvo antes de perecermos por meio de sua própria eleição, se não havia nada para ser previsto. O mesmo argumento é usado em Romanos, onde ao falar de Jacó e Esaú, diz ele, E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Romanos 9,11 Embora, porém, eles ainda não tivessem agido. Algum sofista da Sorborne poderia replicar Deus previra o que eles poderiam fazer. Tal objeção não possui força alguma à luz da natureza corrupta do homem, com quem nada pode ser visto senão matérias para destruição. Ao acrescentar, em Cristo, estamos diante da segunda confirmação da soberania da eleição, porque se somos eleitos em Cristo, tal fato se encontra fora de nós próprios. Isso não tem por base nosso merecimento, e sim porque nosso Pai Celestial nos enxertou através da bênção da adoção no corpo de Cristo. Em suma, o nome de Cristo inclui todo mérito, bem como tudo quanto os homens possuem de si próprios. Pois quando o apóstolo diz que somos eleitos em Cristo, segue-se que em nós mesmos não existe dignidade alguma. E para que pudéssemos ser santos? O apóstolo indica o propósito imediato, não porém o principal, pois não existe qualquer absurdo em supor-se que uma coisa possua dois objetivos. O propósito em realizar uma construção é para que haja uma casa. Esse é o alvo imediato, mas a conveniência de se habitar nela é o alvo último. Era necessário mencionar-se isso de passagem, pois Paulo de imediato menciona outro alvo, a glória de Deus. Todavia não há nenhuma contradição aqui. A glória de Deus é a finalidade mais elevada, a qual a nossa santificação está subordinada. Desse fato inferimos que a santidade, a inocência e assim toda e qualquer virtude que porventura exista no homem são frutos da eleição. E assim, uma vez mais, Paulo expressamente põe de lado toda e qualquer consideração de mérito humano. Se Deus houvera previsto em nós tudo o que porventura fosse digno de eleição, então se diria precisamente o contrário. Pois a intenção de Paulo é que toda a nossa santidade e inocência de vida emanam da eleição divina. Como explicar, pois, que alguns homens são piedosos e vivem no temor do Senhor, enquanto que outros se entregam sem reservas a toda espécie de perversidade? Se Paulo merece credibilidade, a única razão é que os últimos conservam sua disposição natural, enquanto que os primeiros foram eleitos para a santidade. Certamente que a causa não segue o efeito e, portanto, a eleição não depende da justiça que vem das obras, a qual Paulo declara que ser a causa. Além do mais, nessa cláusula, ele diz que a eleição não abre as portas à licenciosidade, como que dando aos ímpios ocasião a que blasfemem e digam vivamos da maneira que nos agrade, pois se já fomos eleitos, é impossível que venhamos a perecer. O apóstolo está afirmando-lhes claramente que é uma atitude ímpia dissociar a santidade da vida da graça da eleição, porquanto Deus chama e justifica a todos aqueles a quem ele elegeu. É igualmente sem fundamento a inferência que os cataristas, os celestinos e os donatistas extraíram destas palavras, ou seja, que nos é impossível atingir a perfeição nesta vida. Esse é o alvo em direção ao qual devemos manter todo o curso de nossa vida, nunca, porém, o atingiremos até que nossa corrida haja terminado. Onde estão os homens que se espantam e evitam a doutrina da predestinação? Como sendo um confuso labirinto, que a reputam como sendo inútil e mesmo quase nociva? Nenhuma doutrina é mais útil e proveitosa quando utilizada da forma adequada e sóbria, ou seja, como Paulo faz aqui, ao apresentar a ele a consideração da infinita munificência de Deus e estimular-nos a render graças. Essa é a legítima fonte da qual devemos extrair nosso conhecimento da misericórdia divina. Se os homens usarem um outro argumento, a eleição fecharia sua boca para que não se atrevam e não reivindiquem nada para si próprios. Lembremos-nos, porém, do propósito para o qual Paulo discute a predestinação, a fim de que, arrasoando com algum outro objetivo, não sigamos arriscadamente a um desvio. E diante dele é amor. Santidade aos olhos de Deus tem a ver com a consciência pura, pois Deus não é enganado, a semelhança dos homens, pela pretensão externa. Ele, porém, olha para a fé, ou seja, para a veracidade do coração. Se você atribuir a Deus a palavra amor, então significa que a única razão pela qual ele nos elegeu foi o seu amor pela humanidade. Prefiro, porém, considerar o amor a luz divina da última parte do versículo. Ou seja, que a perfeição dos crentes consiste no amor. Não que Deus requeira somente amor, mas que ele é uma evidência do temor de Deus e da obediência a toda a lei. Daí você vê como é profundo os escritos de Calvino. Eu li só um comentário de um versículo, que é do versículo 4. Se eu for ler o versículo 5, que fala que começa com quem nos predestinou. Daria mais uns 10 minutos só falando disso. Então, daí você tira que existe toda uma caricatura sobre o calvinismo, principalmente sobre a eleição. Porque você viu que eu li, o que o próprio Calvino considerava ímpios aqueles que diziam eu sou eleito então eu posso pecar. Isso é uma caricatura do calvinismo. Porque eu falei desse assunto predestinação, do que ele escreveu sobre isso, ele também escreve nas institutos sobre isso, porque se caracterizou como ponto principal do calvinismo, a questão da predestinação, a questão da eleição, que é uma doutrina cristã, que na perspectiva do calvinismo ela é fundamental para entendermos o amor e a graça de Deus sobre a vida de todos os eleitos, sobre todos os crentes que realmente nasceram de novo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E até a próxima, galera. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus